E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite Hoje é vídeo de loja de itens, moçada, primeiramente eu sempre peço porque isso ajuda bastante vocês virem aqui em apoiar o criador Minha tag é Coyote SP, então veio aí gesto da série o ícones, moçada Macarena aí, dancinha top aí Tá sem áudio por causa de direitos autorais, se você for comprar aí não se esquece de pôr a tag Coyote SP Pra quem gosta dessa dança aí ó, ela chegou aí na loja de itens aí, bem da hora ela aí Deixa eu passar aqui, também tem Assassina Atlética, assim que se fala Tem 5 estilos essa skin aqui, se eu não tô enganado aí ó, tem ela com boné, máscara e óculos Aqui tem ela sem o boné, aqui tem ela com boné e a máscara, aqui tem ela com boné e o óculos Aqui ela tem ela sem nada, beleza? Então tem 5 estilos pra skin, deixa eu ver o que tem mais aqui Também tem, cadê? Só mochila aqui pra vocês, Coldre, corada, assim que se fala aí, mochilinha também top Também tá aí, pompos pesados, vamos escutar o barulho aí Bem da hora essa picareta aí Agente do caos está na loja de itens aí com seus dois estilos, com a máscara e sem a máscara Câmara de gosma, assim que se fala aí, sua mochila Também tá aí, foice do caos Bem show de bola Cosma preta também tá aí, vou passando pelos modelos aí ó Envelopamento bem top isso daí E voltou a Macarena aí, vamos voltar aqui Também tá aí na loja diária Vanguarda, escura, acho que assim que se fala Bem show de bola essa skin aqui por 2.000 V-Bucks Vazio e escuro, mochilinha top também aí ó Salvagem, é assim que se fala aí Também tá sem áudio por causa de direitos autorais Lutadora, tá aí na loja de itens por 1.200 V-Bucks Moçada, bem show essa skin feminina aqui Ostentação Bem da hora por 500 V-Bucks Darby, é assim que se fala 500 V-Bucks também, já ouviu? Também tá aí Tostadinhos Por 200 V-Bucks também tá na loja de itens Vou aí ter mais aqui, isso só Então a loja diária tá aí Continua aí da série ícones do futebol aí Pacotão Kenner e Hells Também continua aí Pacotão Exterminador 0 A Arlequina Renascida está na loja de itens O pacotão da Arlequina normal O Flash também tá aí, moçada A Raia Negra, eu não tô mostrando isso aqui Porque ele já faz tempo que tá na loja de itens, tá? Só tô comentando com vocês Pacotão Mutano também tá na loja de itens Pacotão Batman 0 aí E o pacotão Mulher Gato 0 também continua E veio aí onde o pacotão Reflexões Sombrias Pacotão Batman Cruzado Encapuzado E também o pacotão de um mês aí Quer dizer, um mês não Quase um ano na loja de itens A Última Risada Então vamos voltar aqui então Macarena Dancinha top aí Essa dancinha antiga, moçada Tá na loja de itens aí Se for comprar Não se esquece de pôr a tag Coyotes P Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal E um forte abraço E fica com Deus Tchau Tchau Tchau